Salve aí galera, beleza? Bom dia a todos! Sabadão, nove e meia da manhã, acordei cedo. Deixa eu ver aqui como é que tá o... E aí gente, tô tranquilo aí. Isso, apareceu aqui. Bom, tô assistindo aqui no celular também, tá? Ah, é comercial. Agora a Twitch fica pôndo vários comerciais nas minhas lives. Mas tudo bem, faz parte, né? Um dia, quem sabe, teremos uma parceria, né galera? Com a Twitch. Por enquanto só sou parceiro do YouTube mesmo. E demorou, viu? Bom, vamos nessa galera. Um bom dia a todos. Vocês estão no canal Mary Gameplay aqui na Twitch TV. Eu sou o Mary de Milson, tá? Dessa vez eu não vou colocar a webcam, porque eu tô sentado no sofá aqui, né? E... É, tá muito longe a webcam, tá lá no... Setup do PC, aí vou ter que soltar, aí dá mó trabalho. Então, o que a gente vai fazer é jogar aqui. Eu tô fazendo agora essa live direto do Xbox, tá? Pelo aplicativo. Então, pode ser que vocês não tenham aquela imagem foda que vocês vejam quando eu faço pelo PC, através da placa de captura, né? Mas mesmo assim, a imagem é top, né? Ó, eu vou mandar a imagem pra vocês na qualidade máxima que a Twitch aceita. Estou jogando no Xbox One X. Então, os gráficos que vocês vão ter... São gráficos monstros, tá? Pena que não aparece aí na... Né? Na tela aí, eu não consigo mostrar muita coisa pra vocês, tá? Bom, vamos nessa? Vamos jogar, galera? Vamos brincar um pouco, vamos se divertir. Vamos continuar exatamente na onde eu parei, tá? Beleza? Bom, pra quem tá acompanhando aí, galera... Ah, e a pessoa que quiser aí, tá sempre atualizada aí com o canal e tal. Gosta do canal e quer tá acompanhando? Se inscreve aí no canal. É só clicar aí no coraçãozinho aí em seguir, tá? Aí você vai tá sempre atualizado aí com o que eu tô postando no canal, tá bom? Mesma coisa no YouTube, tá, galera? Pra me seguir lá no YouTube, lá, é só se inscrever lá, tá? Bom, vamos nessa? Vamos lá. Vamos agora invadir a... A casa do Arminho, né? Que eu não acho uma boa ideia, não. Mas aí a INF quer, né? Conselho, sempre que vocês passarem por essa parte do game aqui, peguem o que vocês puderem, cara. Porque aqui tem muita comida e muita bebida pra recuperar o Gero de nossa batalha. Apesar que agora nem precisa carregar muita coisa. Eu consegui avançar o meu modo de recuperação, então a comida que eu como me recupera durante 20 minutos. Eu vou ficar com a Atriz, mas eu vou pegar a INF, viu, galera? Só não vou dizer pra INF assim, ah, eu te amo e pai, essas coisas, eu não vou, não. Olha quanta coisa, mano. Mas no final das contas nem tem muita coisa, né? Só cerveja, eu vendo todas. Tá tudo que é item. Tá tudo que é item. Shhh, guardas. Esconda-se atrás da tapeçaria. Pardássio-reio, mas estorninhos corjeio. O que as gralhas fazem? As gralhas grásnam. Os pentacilgos trinam e os gros piam, mas os pavós xiam. Os falcões bradam, as cotovias trilham e as pombas arrulham. É só isso. E os rostos e nós? Ah, verdade. Os rostos e nós? Lamentas. Rolou uma brincadeira aí, hein, mano? Enquanto eles estavam... Foi por pouco. Viu? Uma risadinha dela. Rolou um pega pra capar entre os dois, hein? Pois não. Pois não, hein? Vai ser difícil abrir isto. As surpresas não acabam nunca. Está vendo os corpos? É meio difícil não ver. São espiões do Arminho. Uma indicação de que estamos perto do laboratório dele. Também sinto uma aura mágica muito nítida. Venha. Tem uma beirada do lado de fora desta janela. Vamos passar por ela. É o mais indicado, né? Entrar por esta porta vai avisar o Arminho. Já vi coisas mais feias na vida. O romantismo de Gerald De Rivia. Ela não quer nenhum trabalho de descer e subir, né? Passamos. Um gás. Dez minutos. Como um passatempo pode deixar um homem misterioso e fascinante. Especialmente um droida. Deve ser o verdadeiro amante da natureza. Tinha um em cair, morre. Faça-me o favor. Parece estar vivo. Esse gás aqui é tipo um gás de ilusão. Um caçador soltaria uma flecha se visse isso na floresta. Uma bacia de água. Para a teleprojeção. Um reflexo do Arminho aparece na superfície e as pessoas falam com ele. E agora que o Gerard vai ficar todo prologado. Você está bem? Me cortei. A porta está trancada. Os animais estão vivos. Jum, cuidado. Monstros. Dá pra sentir isso. Por todos os jogos. Um amante. Quanto tempo vale fazer esperar? Um amante. Fui, tome ele. Ainda bem que o meu level está bem alto, cara. Poucas porradas e o bicho já cai. Que estranho. Tem cheiro de cogumelos aqui dentro. Não. Pra mim é o cheiro de grama. É o que eu vou fazer. Um amelo. Bom dia para a galera que está assistindo aí na Twitch TV, hein? Já tem mais. Vamos, chegue mais perto. Sai fora. A gente vem todo pra cima, né? Geraldo e sua viagem. Drogadão, olha lá. Vamos, Geraldo. Ai, meu Deus. Deve ter sido engraçado. Deve ter sido estranho. Anos de treinamento intensivo em Kermoran finalmente valeram a pena. Derrotou quase todos os animais empalhados daqui. Por favor. Está bem. Passamos pela aprovação da taxidermia. A porta está aberta. Vamos entrar, Geraldo. Vamos. Vamos o quê? Eu já passei vergonha com a minazinha já. Vou trancar a entrada. Melhor não levantarmos nenhuma suspeita. Ah. O laboratório do nosso querido druida. Temos que vasculhá-lo inteiro. A máscara de Ouroboros deve estar aqui. Uma carta que contém o cinete do Armin. O mundo fantástico dos exatóides. Avisando-os sobre você. Plantas ritualísticas. Ah. Quem iria imaginar? Raymond Morloev. Uma biografia melhorada. Ah, tá. Tá vendo? Tá avisando que ela é muito gata. E cuidado com... Com... A saia dela. Com a beleza que ela veste e tal. Acha que ela é uma espiã do imperador. Nem conhecem ela. Eu não me lembro o que tem que colocar lá na escada. As fábulas de Skelling sobre a caçada selvagem. Os moradores das ilhas acreditam que as assombrações velejam em uma embarcação gigantesca feita de unhas de homens mortos. Ele também gosta de ler por diversão. O cadáver de Novigrad. De Sacha Haddi. Hidromel triplo feito pelos anões. Opa. Tem mais coisa aqui, ó. Um laboratório digno de um alquimista do império. Oi, suco de uva. Bom dia, cara. Eu acho que é porque ela tá rodando a 1080p. O que é o suco de uva? Eu coloquei ela no Xbox a 1080p, né? Uma cabra entalhada em madeira de tilha. O que é que eu tô assistindo no meu celular? E ela tá rodando bem. Deve ser a tua internet aí. Uma espada na pedra. Essa coisa está implorando para ser tirada. Excalibur. Você não viu que ela não está na pedra? Ela só está apoiada aí com um torno. Viu, suco de uva? Eu tô assistindo aqui também pelo meu celular. E aqui tá rodando bem. O problema é a internet que você tá usando aí. Ou o teu celular. Não tá aguentando a imagem. Olha o mapa dele. Olha só. Um mapa detalhado dos reinos do norte. Tem até as esferas de influência ao longo dos séculos. Desatualizado. Tá, e agora aqui é a passagem. Eu não me lembro. Eu tenho que pôr aqui, cara. Não sei se é a taça. Ele tá pensando, né? Parece que o Arminho coloca alguma coisa na mão da estátua. Vou tentar a pinha. Vou tentar o crânio. Vou tentar o hidromel. Ah, eu vou colocar a pinha, mas eu acho que não é a pinha. Que tal a gente tentar com uma pinha? Nada. O crânio. Ah, deve ser o crânio, né? O hidromel, cara. Tem que lembrar disso. Que é muito tempo, né, cara? Pra lembrar. Viu? Parece que funcionou. Quem diria? O Arminho gosta de se divertir às custas dos outros. Suspeito que a máscara estará aqui. A geada branca. Geralt, vem aqui. Encontrei a máscara. Ainda é o guardião. É isso? Conseguimos, precisamos voltar logo ao banquete antes que... Agora o bicho pega, hein? Não restará nem uma armadilha, estamos presos! Porra, pegou! Não! Não! Merda! Consegui Acabamos com ele Está esganoso Tem uma outra saída, cara Eu nunca sei qual é a outra saída Uma parede falsa Tem nada, cara, nada Tem nada Tem nada Teletransporte é para fora daqui Pense em algo rápido A primeira coisa é que vier da sua mente Segura firme Nossa Os cachorros do vizinho latindo sem parar Bom, como eu disse, galera Vou ficar com a atriz, tá? Final do game Mas eu vou pegar a Yennefer Não vou deixar passar, não Você sabe costurar Faça-me o favor Vou enfeitiçar uma agulha Não me importaria em assistir Aí o bicho vai pegar Jogar logo em cima da mesa e meter o louco Vamos pegar a novinha Geralt O unicórnio Subindo o unicórnio Pelado, hein, Geralt Que merda, hein Quando você vai finalmente queimar esta coisa velha Olha lá Eita Que louco, aí sim, hein Senta Acavalgada Isso aí, malandro Mete o louco, moleque Jen, solte a grina Eu te conheço Se eu soltar, você vai derrubar a gente Nem entende Eu fumo um cigarro agora, mãe Uma dose de uísque e um cigarro Ah, nossa Senti sua falta Também senti sua falta Precisamos voltar para o velório Tenho que me vestir Olhe para o lado Já parece Que eu ia olhar para o lado A gente saiu Para tomar um ar fresco. Os candidatos ao trono se apresentarão muito em breve. Agora ouça minhas palavras. Não existe maior ato de coragem que enfrentar um monstro amaldiçoado por homens e deuses. Não há feito maior que aquele realizado a serviço da deusa. Palavras de uma beleza em comum. Obrigada. Elas estarão em nossos corações. Porém, agora, vamos começar. Despedimos-nos de Bran, que partiu em direção ao além. Agora devemos escolher seu sucessor. O rei precisa ser sábio. O rei precisa inspirar respeito. O rei precisa ter colhões. Não nos falta homens assim. Que aqueles que se acham dignos do trono de Skelling, dêem um passo à frente. Filho de Bran. Filho de Bran. Meu filho não pode estar aqui hoje. Contemplem, seu machado. Contemplem sua vontade. Contemplem sua vontade. Eu vou ajudar ela a ser rei. Como foi, Geralt, quando Ciri estava prestes a se tornar uma mulher? Lembro-me bem de sua babá, de sua mãe. Lembro-me de como era. Dizem que filha de peixe e peixinho era. Era impossível controlar a Ciri. Ninguém mandava nela. As coisas tinham que ser do jeito dela quase sempre. Por que a pergunta? Por nenhum motivo específico. Ela e a Ciri são de uma idade parecida. Mas falaremos dos meus filhos depois. Primeiro vamos falar dos seus. A Jennifer disse que a Ciri está em perigo e que você está atrás dela. Isso mesmo. Se precisar de ajuda, ouro, embarcações, qualquer coisa, é só falar. Darei tudo o que puder a você. Eu sei que a garota vive. Tenho certeza disso. Quando o sangue das filhas de Rianon é derramado, o mar fica branco de fúria. Eu não esqueceria uma tempestade assim. Preciso da sua ajuda. Ciri provavelmente veio até Skellig. E muito provavelmente causou desastre no litoral. O local onde os druidas se concentram intensivamente agora. Um local que o Arminho se recusa a nos deixar explorar. Especificamente, ele não deixa que eu explore. Nós brigamos. Não estamos nos falando no momento. Não deixem ele incomodar vocês. Os druidas não confiam muito nos magos. Mas o Arminho é uma boa pessoa. Estou certo em presumir que ele não sabe que tu está procurando a Ciri? Isso não é de interesse dele. Como imaginei. De qualquer forma. Ardis, que Link é minha ilha. Vocês têm minha permissão para investigar o que quiserem. Obrigado. Obrigado. Não preciso agradecer. Certa vez fiz um juramento. Pretendo cumpri-lo. Arnivald. Avise o druida. Preciso falar com ele. No local de sempre. Tenho mais um assunto para abordar. Meus filhos. Te lembra de Realmar? Bem. Ele fez um juramento de matar o gigante de um Dvig. Partiu e ainda não retornou. Já Ceres anunciou que partirá para se aventurar sozinha. Enfiou na cabeça que o Dalryk não enlouqueceu. Mas foi amaldiçoado. Gigantes. Eles estão extintos a eras. Alguém realmente viu o que está em Undvik? Sim. Dezenas de refugiados o viram. O gigante afugentou quase todo mundo da ilha. Recebi de braços abertos aqui em Ardis, Keling. O que sobrou do clã de Tordahok. Ouvi um boato de que uma geada atípica assolou Undvik antes da aparição do gigante. É verdade. De todo modo, Realmar decidiu matar o gigante e devolver a ilha a seu povo. Feito digno de um rei, de acordo com ele. Meu filho reuniu uma tripulação valorosa no Porto Novo. Eles deveriam partir para Undvik e então viajar a pé para o Scar, uma vila. Mas um bando daqueles que já devia ter matado o gigante há muito tempo. Por isso, pensei em pedir. Você deveria começar no Porto Novo. Pergunte por aí. Realmar deve ter contado a alguém seus planos. Isso é certeza. Imagino que Ceres queira acabar com a maldição. Não há maldição nenhuma. A Ceres decidiu que precisa ficar à altura do Realmar e procurou um feito digno de uma rainha. Será que ela pode precisar da minha ajuda? Seu plano era me pedir ajuda. Por quê? A questão é que... Não confio nada em Undaurik. A Ceres não dá ouvidos nem a mim, nem ao irmão. No entanto, perante um profissional que explicará por que ela está errada, talvez ela crie juízo. Então sim. Peço a você que explique as coisas para ela e a traga de volta. Tudo bem. Não tem desejo de ser rei. Não tem planos de competir pela coroa. Acho que um bom número de Bocomestres te dariam apoio. Um bom número? Os que se opõem seriam ferozes, raivosos. Lugos maluco preferiria ver um Nilfgaardiano no trono. Além disso, um homem deve saber quando se afastar. Entregar o Leme para os jovens entre nós. Se o Rio Mar ou as Ceres precisam de ajuda, vou ajudá-los. Muito obrigado. Agora que terminamos de agradecer um ao outro ao trabalho, precisamos determinar se a Síria ainda está em Ard-Skellig. Vou me trocar para a viagem e já te encontro. Vá para o sul. A anomalia que precisamos investigar destruiu uma faixa da floresta ao longo do litoral da maior baía de Ard-Skellig. Foi um banquete ótimo em todos os sentidos, Kravk. Até mais. Uma das bruxas mais poderosas que tem. Vá para o sul. Não sei se eu ajudo. Oi, é level 60. Eu não sei se... Se o máximo é 70 ainda, ou se a gente já pode chegar no level 100. Eu não lembro. Encontro-se com o Yennefer no local do cataclisma. Tá, eu vou ajudar a Yennefer. Depois que eu ajudar ela, eu vou ajudar o Rio Mar. Opa, tem um bônus aqui. Ajudar o Rio Mar e ajudar a Ceres. Vou no Ferreiro. Tem um monte de coisa para vender para o Ferreiro, cara. Porque ele não está aqui, cara. Ah, é. Eu tenho que fazer uma meditação. Não está aqui eles. Deixa eu ver como é que estão as minhas coisas aqui. Vou ter que botar a minha armadura de volta. Beleza. Beleza. Já não tem nenhum Ferreiro aqui, né? Estrangeiro, cuidado por onde anda. Ah, tem um aqui, ó. É, mas ele ainda não está vendendo nada. Vamos nos encontrar com a Yennefer, né? Vou deixar. Vou arrumar a encrenca. De onde eu tenho que ir. Nossa, para onde eu tenho que ir, cara? Como é que eu vou chegar aqui, rapaz? Cavalgando? Estou lascado. Aqui vim de cavalo mesmo, bicho. Vou ter que vir até aqui. E daqui eu vou te fazer o quê? Vou passar por essa cidadezinha aqui, ó. Vamos lá. É, galera. Esse jogo é muito da hora, bicho. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa da hora para fazer. Mas eu vou te falar. O jogo é classeado. Não, eu não posso te ajudar agora, não, cara. Sinto muito, viu? As minhas botas estão em sarcatas. E aí, garoto. Corra, Carpiado! Agora, Cavalgado é grande, hein, galera? Pode ter parado. Olha que gráfico lindo, galera, né? Olha que gráfico lindo, galera, né? É longe, hein, mano? Caraca! Se não me engano, é depois dessas árvores aqui, ó. Acho que é depois que passa essas florestas aqui. Aqui tem um bicho maior fortão dentro dessa floresta, cara. Protegendo essa floresta. A gente nem vai caçar ele agora. O cavalo cansou, o cavalo cansou. O cavalo cansou. Chegamos. Caraca, uma cavalgada danada, hein, bicho? Opa, peraí que essas plantinhas aqui é bom pra aumentar os poderes, né? Peguei. Peguei. Pois não. Dá pra ouvir vocês dois do outro lado da ilha. Ótimo. Que toda Skellig saiba que Jennifer de Vangerburg é uma ladra. Controle-se, druida. Eu não roubei nada. Só peguei algo emprestado. Algo que pretendo devolver. Quanta generosidade. Só tem um probleminha. Uma vez usada, a máscara não serve para mais nada. Sem falar no risco de você nos enterrar vivos em todas as ilhas conosco. O que você está falando? Enterrar? Do que você está falando? Ela não disse? Eu já devia saber. A lenda diz que Ouroboros criou a máscara quando o mar invejoso devorou a sua amada. Incapaz de lidar com a perspectiva de nunca mais ver a sua noiva novamente. Ouroboros fez a máscara que lhe permitiria ver o passado. Ele sabia, no entanto, só poderia usá-la uma vez. Então, ele esperou. Esperou até a saudade crescer tanto que se tornou insuportável. Quando o mar ficou sabendo da máscara, ele respondeu rapidamente. Deixou clara a sua ameaça de que quem quer que usasse a máscara invocaria a ira do mar sobre si. Para se vingar, o mar subiria e inundaria todas as terras, afogando os que nela vivem. De onde você tirou essa máscara? Marinheiros do clã Dimon a encontraram no mar, perto da Fossa Mior. Sim, mas como você sabe que essa é a máscara de Ouroboros? A aparência é exatamente a descrita nos mitos. Você acredita nos mitos? Apenas tolos e ignorantes zombam da sua significância. Além do mais, não são os mitos que estão em xeque aqui, é a ladra. Ela faz isso com você. Por um lado, o roubo. Por outro, a vida de Ciri. Também me preocupo com a Karol. Propus uma série de alternativas. Jennifer se recusou a me ouvir. Ela diz que levaria um tempo de barba. E ela só quer, só precisa, é de resultado mesmo. Ela sempre foi cabeça quente. É verdade. Pelo menos desta vez ela tem um bom motivo. Não importa se ela vai causar. O que foi isso? Não! Jennifer usou a máscara. Eu vi ali, eu vi ali, tem uns bichos aqui. Entendeu? Ótimo! Eles são fortes, viu? É hora de acabar com isso. Tira uma fumaça, ó. Viu? É melhor! Não pode. Não pode! Não pode! Não! Não pode! É melhor! O level deles são level 60, hein. Qualquer pancadinha, mano... O que foi isso? Bé, era... Unicórnios. Não tem graça, Chen. Eu vi os nevolosos. Estou perguntando como chegaram aqui. O poder da máscara convocou eles. Arminho disse que a máscara pode causar um desastre natural. Ainda bem que ele está aqui, então. Ele pode se meter no meio e tentar domá-lo. Você entende que ele não vai deixar essa passar? Ah, eu sobreviverei de alguma forma. Não. Dos três jeitos que você citou aí, eu consigo armas diferentes. E agora? A máscara revela o passado, mas apenas em certos lugares. Lugares nos quais os eventos passados deixaram uma marca mais forte. E existe como fazer arma também, viu? Fazer. Basta ter a... Quer que eu a use? Sim. Vou usar uma magia para me deixar ver através dos seus olhos. Faz armas especiais, armaduras especiais. Em forjas especiais. Então, vamos. Por aqui. Já encontrei o primeiro local. Eu vou ter que fazer um bagulho aqui, peraí. Vou ter que tirar outra voada. E colocar... Comida. Já o de água, né? Só vou precisar disso uma vez, só. Isso, tá vendo? Ele vai me... Eles vai me... Me fortalecer por 20 minutos. Então, eu posso pegar a trovoada de volta. Eu vou precisar da trovoada. Trovoada. Trovoada aumenta meu poder de ataque. Cadê os bichos que eu matei? Vamos lá. Vamos usar a máscara. É aqui, ó. Alguma instrução? Não vai muito longe. A telepatia à distância é limitada. Do que é isso? Um portal? Duas pessoas vieram dele. A mulher era Siri. Como você sabe? O jeito que ela se moveu. Como um bruxo. Parece que eles foram por ali. Venha. Vamos encontrar o próximo lugar. É, não tô perto não, né? Mas tô... Como é que eu posso dizer? 50% do jogo. Esse jogo é muito grande. É muito grande o... Tuco de uva. Vixi, lá vem eles. Lá vem eles. São agressivos eles, viu? Eles se escondem. Aê, é pra ver não. Gostou uma forma de neblina? Ai, ai. Vai me matar. Caraca. Foi difícil, hein? Boa batalha. Boa batalha. Boa batalha. O que foi aquilo? Hum, algum tipo de explosão mágica. Tão poderosa que até mesmo aquele eco foi perigoso. Eu aposto que destruiu a floresta. Melhor parte desse jogo são pegando... Quando a gente tá pegando as bruxas. Vamos ver para onde. Olha lá. O lugar é assustador. Não gosto dele. Nem eu. Qualquer um aqui, quando isso aconteceu, tinha uma chance pequena de sobreviver. Eu sei no que você está cansado. Não se preocupe. Ciri sabe cuidar de si mesmo. Já chega! Tem muita força física. Eles conseguem me machucar muito fácil. Eu não quero acabar com isso. Cadê ele? Pô, parado aí? Ah, minha espada tá ruim. Deixa eu arrumar a minha espada. Ai, pai, para. Mary, ator pornô na área. Não, quem é o ator pornô é o Jero, eu não. Ele é que é o pegador. Aqui no jogo. Eu fico só assistindo. E então, pronto? Use a máscara. Pra cá, ó. Você mexe, eu vou. Pra fora, grandão. Porra. Nossa. Vixe, eles batem forte. Olha. Viu? Então, Gerald, ela atuou porno e você faz papel de... Não, não, eu fico mais esperando a minha vez na mente, se ficar com a Yennefer ou ficar com a atriz, vamos lá. Isso, vai ser depois dessa parte, vai ser a parte com a Ciri. Ela quase se afoga e o cara salva ela. Um repeliu o outro com magia poderosa e então fugiu por um portal. Um mafo? Provavelmente. É o companheiro de Ciri e o homem que a feriu. Como você sabe? Não sei. Estou chutando. Eles apareceram nas visões anteriores. A Ciri tem um aliado poderoso. O mago que estava com Ciri fugiu também. Sabe pra onde? Eu não sei, nunca pensei sobre isso, mas eu acho que não. Mas as coordenadas do seu portal são diferentes das do de Ciri. A explosão deve ter perturbado sua teletransportação. Encontrou a Keira Madsen em Velen. Pode ser coincidência, mas ela disse que um mago foi procurá-la em busca de Ciri. Se estiver, eu vou dar uma pesquisada. Seja ele quem for, ele está mais interessante a cada minuto. Deve haver algo mais daquele que foi atingido pela magia. As nuvens não são mais tantas. Arminho deve estar dando um jeito no clima. O que quer dizer que ele vai poder nos atacar novamente. Estão contentes? Vejam o que causaram. Se a morte de alguém ajudasse a encontrar a Ciri, começariam a realizar sacrifícios humanos também? Acontece que eu estou disposto a fazer qualquer coisa por algumas pessoas. O resto, todos os demais que se danem, é isso? Pare de entrar em pânico. Aqui está a sua máscara. Não serve para nada. A melhor das hipóteses é o cinzeiro inútil. Espero que tenha descoberto algo útil, meu amigo. Ela está atrás do Geralt e da Yennefe. Só que não sabem onde eles estão. Estou falando com o Geralt. Você, eu lido com você, Carl. E ela está tentando consertar um negócio mágico. Que só o Geralt ou a Yennefe pode consertar. Mas nesse meio termo, a caçada selvagem está atrás dela o tempo todo, querendo pegar ela. Para tomar o poder dela, né? Para transformar ela tipo... Uma arma. Lutou contra o agressor. Sim. É só isso? Tenho a impressão de que descobrimos algo interessante. Só preciso examinar mais uma coisa. Olha o tal do fogo do cara. Aqui, ó. Embaixo dessa árvore. Tem algo preso sob a árvore. Você poderia... Posso. Caçada selvagem. A armadura está limpa. Não há sangue ou marcas de espada. Um amigo de Ciri deve... Como é que se chama? Pelo vaporizado. Que armadura impressionante. Embora o trabalho não me se espalhe. Ela está fugindo da caçada selvagem. Se é isso que você quer saber no começo do jogo. Provavelmente porque era de um cavaleiro da caçada selvagem. O quê? Então é verdade. A caçada selvagem. Aquela parte... Aquela parte... Ela queria pegar o artefato de volta que ela deixou com o filho da puta Júnior. Só que o filho da puta Júnior não conseguiu arrumar. Mas... E nem ela conseguiu cumprir a parte dela com o filho da puta Júnior. Que era para dar o tesouro do Sig Heavy, né? Sangue ancestral corre pelas veias da Ciri. De fato, ela pode traçar sua linhagem claramente até Lara Torren. E é por isso que as mulheres da sua família sempre tiveram habilidades extraordinárias. Mas isso poderia mesmo ser tão importante? Ciri é sem igual. Ela viaja entre os lugares, entre aqui e outros mundos. O espaço não é um obstáculo para ela. E é por isso que a caçada selvagem quer capturá-la. Falando da caçada, você mencionou que apareceu na ilha de Rinda? Bem, aconteceu pelo menos uma quinzena antes do cataclismo para atingir Ard Skellig. As aparições invadiram o Lofoten no Crepúsculo, em uma nevasca. Isso em si já é um caso estranho para a época do ano. Os habitantes da ilha disseram que espectros invadiram as suas casas, mataram quem resistisse e galoparam ilha dentro, rindo como demônios. Alguém sobreviveu? Uma dúzia de mulheres e um velho. Próxima parada, ilha de Rinda. Te encontro na praia, perto de Lofoten. O barco voador é o barco da caçada selvagem. Vamos juntos. Espere, não podemos ir juntos? Agora? Mas você detesta ser teletransportado. Também não gosto das poções, mas as bebo quando preciso. Você também as bebe quando não é preciso. Muito bem. Vamos. Fique perto de mim. Boa sorte para você. Me avise quando descobrir algo novo. Deixa comigo. Não posso sair de skerig. Já faz alguns anos desde que eu chego na ilha Rindar. Mas se me lembro bem, Lofoten deve ser por aqui. Olha, eu esqueci o nome dele. Mas você vai conhecer. Se você acompanha nas lives, você vai conhecer. O cara sai de ruim, hein? Então, a Ciri esteve aqui, ó. Nessa local aqui. A Ciri esteve aqui, ó. As pessoas salvaram ela na água. Nossa, o gráfico lindo, cara. Olha a chuva que tá pegando aqui, mano. O vento, o frio. Algum tipo de ritual. Teremos que esperar. Não mesmo. Caras irmãs, desculpem a interrupção, mas temos um assunto importante a discutir. Não podem ver que estamos celebrando os mortos? Então. E nós estamos procurando por alguém que ainda vive. Por favor, é urgente. Ah, então fale. Dizem que os caçadores selvagens destruíram esta vila. É verdade. Embora poucos acreditem em nós. Vocês também não acreditam, tenho certeza. Vocês viram cavaleiros em cavalos esqueléticos? Vestindo armaduras cobertas de gelo? Sim, foi assim mesmo. Eles apareceram às nossas margens em um navio feito das unhas de homens mortos. Como nas canções. Leif mandou pegar as crianças. Então eles vieram. Cortaram-lhe o rosto. Ele tentou sussurrar. E só saiu o sangue. Não consigo parar de jogar quando eu começo. Vocês viram perguntar sobre alguém. Não cutucar as feridas. Já chega. O que aconteceu depois? Eu tenho que me focar no máximo duas horas. Porque senão depois ninguém assiste. Peraí. Peraí. Nesse jogo tem chefes ou eles só são mais inimigos mais fortes. Olha, tem o chefes no final do game. A gente tem que matar o mestre. E depois do final do game também tem outro mestre. Que é o segundo no comando da caçada selvagem. Que tem que ser morto também. Esses dois a gente tem que matar. E depois que matar eles. Tem que matar as três bruxas do pântano também. Só que a gente não consegue matar as três. Só mata duas. E depois tem mais as DLC, né? As DLC. Cada DLC tem um mestre monstro para enfrentar. Continue. Eu corri para buscar ajuda. Chamar Leif. Mas eram tantos corpos. Jolin. Ingvar. Neck. Para que lado os cavaleiros foram? Para o mar. Pela ravina. Sobre cavalos feitos de ossos. Ossos e gelo e... Chega. Vamos logo ao assunto. Agora. Estamos procurando por uma jovem chamada Siri. De cabelo cinza. Olhos verdes. Desculpe. Mas ela não está aqui. A menos que esteja em um túmulo. A melhor armadura é a que eu estava no comecinho do jogo. Só que como eu subi acima do level 50. Eu tenho que encontrar uma outra semelhante. Essa Siri. Ela tem uma cicatriz aqui no rosto. Mas com que suba bastante o level. O que aconteceu com ela? Não sei. Eu a vi apenas por um instante. Logo antes. Antes de tudo. Ela estava no estábulo com... O covarde. Maldito seja ele. O covarde. Esse covarde que você mencionou. Ele tem o nome? Ele tinha. Até que os anciãos o tiraram da saga dos ancestrais. É como se ele deixasse de existir. A lei proíbe que alguém o toque ou fale com ele. Até mesmo que digam seu nome. O que ele fez para merecer isso? Ele fugiu da caçada selvagem. Somente ele. Precisamos falar com ele. Mesmo se não for de acordo com os seus costumes. Tarde demais. Ele foi para o jardim. Para lutar com Morkvar. Um covarde que busca a luta de livre e espontânea vontade? Só eu vejo contradição nisso. Foi por isso que ele fez. O covarde sabia que ele provaria que os anciões estavam errados. Somente se matasse Morkvar. E então recuperaria sua honra. E o seu nome. Uma ordalha. Típico de Skellige. Não zombo das suas leis. Por favor, respeite as nossas. Morkvar é um obisomem. Você quer dizer quem? O homem mais terrível ao habitar Skellige. Nada nunca lhe foi sagrado. Ele atacou as terras do próprio clã. Porra, jamais vou fazer isso. Matou crianças, mulheres grávidas. Conheço esse tipo. Dizem que ele só temia uma coisa. A ira dos deuses. Morkvar buscava provar como estavam errados. Então ele navegou para a ilha de Rindar para saquear o jardim da deusa. Faz mais de dez anos. A Madre Uvi se interpôs. Ele enfiou uma espada entre as suas costelas e a jogou na lama. Enquanto sangrava, ela o amaldiçoou. E Morkvar se transformou em uma fera. Uma maldição? Um monstro? Você tem trabalho a fazer. Não estou aqui a trabalho. Duvido que Morkvar se importe. Monstros caçam quando querem, onde querem. Está bem. Se ele chegar perto, eu lido com ele. Mas só assim. Onde fica esse jardim sagrado? Não fica longe. Ao norte. Cultivávamos ervas medicinais lá. A imagem está boa aí, ô suco de uva? E o som? Agora vamos somente à árvore plantada pela deusa. Colocamos as nossas oferendas e fazemos nossos pedidos. Aqueles que vão mais longe permanecem no jardim para sempre. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. Vejo que pretende entrar no jardim, certo? Não gosto quando forasteiros entram em solo sagrado. Mas que assim seja. O costume exige que peregrinos façam uma oferenda com o próprio sangue perante a árvore. O covarde certamente o fez. A menos que, além de coragem, ele não tenha respeito por Freya. Não precisa se preocupar conosco. Geralt e eu respeitamos os deuses como eles merecem. O que você quer dizer? Está nem aí, né? Vamos lá. Vamos até essa jardim aí. Acho que já não há mais como seguir o rastro. Mesmo que o covarde esteja morto, nós o encontraremos. Como exatamente? Você vai ver quando a hora chegar. Opa. Você poderia ser mais simpática às vezes. Opa, opa. Opa, hein. Mas aí eu não seria a mulher pela qual você se apaixonou, seria? Quem disse que eu sou a pratera só percurada? Vem cá, vem. Vem quantas minhas camaradas. Encontrei alguma coisa já, meu. Sabia que tinha água errada. Seja lá o que for, matou as pessoas que estavam aqui. Olha a espada. Vem lá. Estou aqui, meu. Tenha calma. Vamos lá. Na moral, Meryl, eu gosto muito mais de clima chuvoso. É, cara. Fica diferente, né? Olha só esse vento balançando as árvores, cara. Aqui em Skellig, pelo que eu entendi, quase nunca para de chover, cara. Quase nunca. O tempo todo chovendo e frio. Aqui. Aqui. Ora, ora, ora. Deve ter sido morto, Varda. Acho que é apetite. Sente fome, mas não pode comer. Ele não parece feliz em nos ver. Espera só ele olhar direito para mim. Então, por onde começamos? Vamos até aquela árvore que as irmãs mencionaram. Pretende sangrar pela deusa? Não necessariamente, mas o covarde o fez. Podemos rastreá-lo pelo cheiro dele. Ah tá, esse lobisomem é imortal. Sim, toda vez que mata ele, ele volta à vida. É porque ele tem uma maldição, que ele tem que colocar um anel. Ou é um anel, ou é um dente. Acho que é um anel. Que tá com o cara que tá lá no cais. Posso desvendar essa missão se for necessário, mas eu acho que não é necessário, não. É uma missão secundária. O covarde esteve aqui. Veja, a marca. Ele se ajoelhou e se cortou para fazer a oferenda. Marcas de sangue. Está vendo? Não. Posso ser sobrenaturalmente bela, mas não tem sentidos sobrenaturais. Não como você. E é por isso que deve ficar aqui. Sem ofensa. Mas naquele mato e na lama, você seria... Só um inconveniente? Eu queria ser mais gentil, mas sim. É basicamente isso que eu tinha pensado. Está bem. Faremos como você quer. Se for necessário, posso usar magia daqui de cima. Isso, isso mesmo. É isso mesmo. Está bem. Vejo você mais tarde. É ele mesmo. Não se machuque. Cara que a Círia ia beijar. A Círia ia até ficar com ele mesmo. Só que não deu tempo. A Caçada Selvagem colou antes, né? Ora vamos. Foi uma piada. Ela ia ensinar várias coisas para ele. Preciso de você. Ponto. Melhor assim? Uhum. Melhor. Sangue do covarde. Pode. Correndo profusamente. O rastro está claro. Deve me levar até ele. Ele está aqui embaixo, o covarde. Embaixo dessa árvore aqui. Olha, está vendo? Esse sangue é o sangue do covarde. Eu não sei para onde o sangue dele foi. Mano, eu já sei o caminho que tem que fazer, né? Então vamos lá. Eu tenho que... Oi. Eu vou meter no louco, mano. Deixa eu ver se eu já posso evoluir esse Queen aqui, né? Se eu não me engano, eu já tinha... Ah, aqui eu tenho pontos disponíveis, né? Poder do Queen, né? Sinais de combate. Sinais de combate. Aqui. Sinal Iggy. Sinal Iggy. Queen. Habilidade principal. Essa é uma das habilidades principais. Armadilha mágica. Queen. Escudo. Quero pegar esse aqui, ó. Só que para isso eu tenho que comprar tudo que está aqui, se eu não me engano, né? Escudo mágico, né? Escudo explosivo. Ah, falta esses dois aqui, ó. Para me poder abrir os de baixo, eu tenho que... Está vendo? Tem que comprar tudo, cara. Eu posso melhorar minha... Para o último level do escudo. Falta um. Eu preciso melhorar. Esse é meu escudo máximo. Queen. Percursão. Percursão. Escudo explosivo. Queen. Aumenta a intensidade do Queen. Recuperação. Aumenta a intensidade do Queen. Agora eu vou dar uma melhorada nele. Melhorar a habilidade. Melhorar a habilidade. Pronto. Meu Queen agora está mais forte, ó. Bem mais forte. Olha lá, ó. Cada vez mais. Se eu não me engano, se eu apertar e segurar... Ainda não é aí, né? É o último level. Porque aperta e segura é o último level. Bom, eu sei como chegar no covarde. Eu também sei como resolver o problema do logo parte. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não dá pra cruzar. Tenho que descer, desde que eu consiga abrir a comporta. O mecanismo parece padrão. Uma alavanca para escolher o portão da comporta, outra para acioná-lo. Eu sei. Eu tenho que subir essa aqui, ó. Ó, eu vou pré... Vai, Geraldo. Deixa eu... Vai, cara. Aê. Só que não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que vir aqui, ó. Tá ali, o ar de aprontou. Tá ali, ó. Isso é aqui, ó. Tem que ir aqui, ó. Só assim a gente consegue descobrir o que acontece com o lobo guard. Ó, aqui é a chave do cadeado. Ossos caíram pela fenda há anos. Essa chave abre uma porta ali, onde eu consigo saber a história do cara lá do horizonte. Ó, ó. Ossos caíram pela fenda. Vou abrir aquela passagem de novo. Vou fechar essa daqui e abrir essa aqui. Olha! Eu não sabia dessa daqui não. O que vai dar aonde? Ah, é para fora do bagulho. É louco, não é? A passagem está aberta, mas nada está acontecendo. Certo. Aê! É ali mesmo que eu tenho que ir. E aqui embaixo? Eu tenho que ir, ó. Ali está o Mokvar, que é o lobo. Está vendo? O lobo está ali, ó. Posso até falar com ele lá, cara. Ele não está ali. Ele só vai me encontrar, só. Está vendo? Ele come os pedaços do barril para... Não há sinal de alimentação. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. Cresceu de novo. Cresceu de novo. Cresce de novo. Cresceu de novo. Cresceu de novo. Cresceu de novo. Porra. E então, cresceu de novo. Mais uma maré de novo. Cresceu de novo. Mas não é o que diz. Cresceu de novo. porra me libertei toda mordida gerou dor e oivo vomitei sangue aham, morder seus próprios membros dói? quem iria imaginar? não entendi ela era mas minha boca queimava como engolir fogo mas como se tudo dentro de mim estivesse rasgando parecia que ia morrer mas eu consegui e depois eu os despedacei os destruí deixei migalhas daqueles heróis de merda mas a história tem uma moral a sua história tem uma moral ou só vai ficar batendo no peito moral não pode me matar não pode me deter não serei preso romperei todos os galhões maldição não me libertei ou eu volto por você outra vez ah opa o 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 estou procurando por um homem que chamam de covarde parece que ele veio aqui te matar parece parece que não funcionou aqueles que vem raramente se apresentam como ele erra ah não faço ideia então não não posso ajudar já despedacei muitos você mencionou algum tipo de recompensa pilhada roubada bebi a maior parte e menos uma um verdadeiro tesouro escondido será seu se me ajudar interesse tem não não gosta de ser lobisomem então não é legal ser um lobisomem não é horrível não é nem o jardim ao qual estou preso é é a fome tudo que devoro vira cinzas cinzas não posso comer não posso beber mesmo assim vivo erro e grosso a fome é terrível não eu mudo minha própria carne mas o melhor pedaço de comida queima minha garganta como um bicho queimando fome eterna é uma maldição clássica isso explica todos os cadáveres intocados pense faça algo ou voltarei para despedaçá-lo rasgá-lo de cima a baixo vou ver o que posso fazer verei o que posso fazer deixa e faça ou eu voltarei e passar bem vejo você em breve nós dá um jeito depois a gente depois a gente resolve isso vamos lá a passagem que eu tenho que ir aqui o covarde está morto aqui embaixo ó ai pode me ouvir você me assustou desculpa espero que não avise quando encontrar o covarde sangue do covarde eu encontrei o covarde droga morto 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 e já faz um tempo jennifer encontrei ele e? e já vi necrosos em condições melhores do que esta merda está bem pegue o que conseguir e traga os restos aqui para cima suponho que você tem um plano não só gosto de ficar em podre conversamos quando você chegar aqui está bem? essa é a jennifer encantadora como sempre vamos tem alguém que quer te conhecer ah a putrefação já começou mas as cordas vocais estão intactas podemos ainda conseguir algo dele não parece ser do tipo que fale muito qualquer um pode ser forçado a falar mesmo um cadáver é só saber como achei que a necromancia era estritamente proibida sexo antes do casamento também é mas não vou me incomodar com essas bobagens precisa de algum ingrediente para magia? sangue de um recém-nascido língua de virgem e olho de salamandra hahaha dá pra repetir mas sem o sarcasmo não preciso de nada sou uma feiticeira não uma herbalista de aldeia tudo que preciso é energia muita energia temos muita sorte porque este lugar está saturado com magia ele também é considerado sagrado as sacerdotisas ficaram furiosas com o uso do poder do jardim para ressuscitar um corpo mas motivo para acabar com isso antes que elas percebam o que está acontecendo vamos trabalhar selen selen defraim selen selen atirando a energia do jardim você é o covarde de Lofato? não eu eu tenho um nome especial você morreu em combate você recuperou Gerald esta não é a hora de animar um cadáver uma jovem com cabelo cinza e olhos verdes o que aconteceu com ela? ela é o motivo da minha maldição isso não importa o que aconteceu com ela o que ela fazia aqui fale não fale 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 ela ela caiu no mar quase se afogou vocês vão ver o que aconteceu com a Siri aqui nessa aldeia coitado esquial dessa vez eu fiquei com pé na cara dele deixando passando os peixe é e a e 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 Não fique olhando. Me ajude. Ajude-nos. Claro. Epita. Pedra. Afogador mortal. Você está acordada. E eu achando que você... Onde estou? E quem é você? Está tudo bem. Você está na ilha de Rinda, na Vila Lofoten. Chamo-me Isquial. Mas... Como eu... O quê? Pescamos você no mar. Eu e seu amigo. Onde está meu companheiro? E onde está ele? O meu... amigo? Foi embora faz um tempo. Disse que precisava achar um barco. Por que ele vestia aquela máscara? Tem algo errado com a fuça dele? Não. Ele só não gosta que os outros vejam ela. Quanto tempo eu passei a pagada? Quase todo dia. A gente te trouxe, era manhãzinha. E a noite já quase chegou. Droga. Tempo demais. Você precisava descansar. E muito. Passou por muita coisa, hein? Você está com umas cicatrizes recentes bem feias. Sim. Passei por muita coisa. Sempre achei que as mulheres do continente não fossem guerreiras. Às vezes, elas não têm escolha. Ajude. Ajude-me a levantar. Não. Não acho que você devia. Fale menos. E ajude mais. Ah, esse é o meu irmão. Perco ele de vista um instante e ele já passou as mãos em uma garota. Rastrid, você é burra feito uma porta. Sabe muito bem que eu só estou ajudando ela a levantar. É uma pena, eu sei. Mas tenho que interromper seu flerte. Venha, vamos para a sauna. Onde? Por que está de boca aberta como se estivesse imitando uma enguia? Para a sauna. Garota, você estava azul feito uma baleia quando te trouxemos. O seu sangue precisa descongelar. Desculpe-me, mas preciso ir até a pedra do afogador mortal o mais rápido possível. Não vou te forçar a ficar. Mas a pedra é bem longe e você mal consegue caminhar. É melhor conseguir um cavalo. Fato. Skial pode preparar um cavalo para você. Vai ter que esperar um pouquinho, mas mesmo assim vai chegar mais rápido que andando. Certo. Isto basta. Muito obrigada a vocês dois. Não tem de que. Agora venha. Temos que botar você para transpirar. Onde estão minhas roupas? Eu já peguei. Vamos. Skial gostou dela, né? Quem é que não vai gostar da Cílida? Mas ele é de longe, não é? Ah, sim. Bem longe. De onde exatamente? Você é fuxiqueira, hein? Está surpresa? Estou neste buraco que fede a peixes a vida inteira. Adoraria viajar como você. Como eu? Não. Você não gostaria disso. Pode acreditar. Eu sei, mas o braço dói. Ótimo. Quer dizer que os músculos estão funcionando. E cuidado para não acertar o seu nariz. Pai, eu sei. Eu sei. Cheio de ouro? Certo. Entre aí e tire esses farrapos. Todos? Assim que tem que ser, né? Novinha, né? Vamos lá. Já estou ficando bem empolgada aqui. Finalmente. Já estava ficando preocupada que ela... Ah, mãe. Você sempre se preocupa demais. Está tudo bem. Não é? Hum. Sim. Tudo bem. Bom. Que bom. O que tem na sua coxa, menina? É um machucado? Isso? Não. É uma tatuagem. Ah, então é isso. Olha. Uma rosa vermelha. Aí sim, hein? Significa algo? Eu fiz para alguém especial que já morreu. É uma lembrança de alguém especial que já morreu. Já posso até ver. Você foi prometida para um rapaz bonito. Ele lhe deu uma rosa vermelha antes de partir, mas o mar cruel o devorou. Quase. Ah, garota. Esses bardos enfiaram muitos romances tolos na sua cabeça. Aqui estamos, tagarelando de novo. O vapor acabou, temos que jogar a água no carvão. Que bom. Lá na sua casa, vocês têm salvas também? Você sabe, não tem um lugar para chamar de casa. Sou uma viajante. Ah, é mesmo. Para onde estava indo o seu navio? Navio? Nós tiramos você do mar. Achei que vocês tivessem um naufrágio. Não. Não é isso. Eu não estive num naufrágio. Hum, então o que traz você às nossas praias? Estou aqui procurando por alguém. Não o seu noivo, eu espero. Por quê? Destruiria o coração do Skial. Ele está completamente encantado por você, garota. Você põe o seu lado o dia inteiro, olhando para você como se fosse uma pintura de mestre. Astrid, eu pedi para não contar a ela. Opa. Bem, agora já foi. Você gosta do Skial? Ele não é feio, ele parece gentil. Para falar a verdade, prefiro mulheres. Bom, eu prefiro mulheres, mas eu vou seguir aqui o natural das coisas. Nada de querer lacrar, viu? Bem, ele parece gentil. Ora, ora. Ele é tão ruim assim. Deixa disso, Astrid. Quem ela gosta é assunto dela e não é assunto seu. Escuta, é muito bom ficar aqui sentada com vocês, mas eu tenho mesmo que ir. Eu entendo. Quem iria querer ficar neste buraco? Somos todos parentes e o afé de apêcho. Não vejo como você seja parente de alguém aqui. Ninguém lofota em coaxa como você. Sente-se e fique calada, guria. Skial já deve ter preparado os cavalos, mas antes de ir, deveria dar um pulinho na água. Vale fazer bem. Vale fazer bem. Bem, por que não? Não tem problema. Vá pela porta e verá o Pia. Tome cuidado que ele é escorregadio. Obrigada mais uma vez. E mais uma vez, não tem de que. Que os deuses abençoem a sua jornada. Vou dar uma caída dessa água aqui. É bom para... Que frio! É cheio de novinha, né, mano? Aqui, olha lá. Mais uma aqui. Rapaz, isso aqui tá com cara de paraíso, não tá não? Deixa eu dar mais uma bisoiada aqui, viu? Mais uma aqui, ó. Desculpa aí, vou passar por aqui. Mais outra. Mais uma aqui. Desculpa aí, mãe, mas você tava no caminho, né? Tomar uma bebida. Pronto. Já tá toda recuperada. Vamos lá. Vamos sair do local. E as roupas, né? Se vestir e sair da sauna. E aí, gente? Bom dia aí, tá? Para quem tá assistindo aí pelo... Pela Twitch TV, tá, galera? Bom, agora a gente vai até o estábulo. É aí que a caçada selvagem vai meter o louco em nós, mano. Olha o Skial aí. O covarde. Olha como ela tá toda soltinha. Ele quer dizer que ela é mais velha que ele. Não estou com tanta pressa. Não estou com muita pressa. Vem aqui. Foi o seu primeiro beijo, não foi? Claro que não. Ah, está bem. O primeiro. Não temos muito tempo. Mas acho que é o suficiente para você aprender algumas coisas. Corram pelas suas vidas! Eu sei cuidar de mim mesmo. Caçada selvagem. Vou ter que lutar com eles até o momento em que Skial vai pedir para a gente ir embora. Ué, cadê a espada? Vai rápido! Todos juntos! Ué, cadê a espada? Não! 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 Vai rápido! Todos juntos! É algum tipo de mutante! Você sabe a quem provocou? Você sabe a quem provocou? Vai rápido! Vamos juntos! O que é ela? Tomei mais Agora vamos O que? O que foi isso? É a caçada selvagem Ragnarok, o fim do mundo Não, ainda não Mas eu tenho que ir Eles estão aqui atrás de mim Suba no cavalo Eu vou te mostrar o caminho até a pedra E sua família Você deveria ficar Cuide de Astrid Da sua mãe Depois Quando eu estiver certo Que você chegará lá Vamos Vamos Esse foi o erro dele Ele não devia ter ido com ela Cuidado! Fá, Siri! Não olhe para trás Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Estamos alcançando! Estão atenders Undereçando! Você vai encontrar Que se importe Que se importe Que se importe Tudo está No Brasil Que se importe O que é uma Que se importe Que se importe Deve ter dado o que tá esperando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu aí com o bichinho lá? Lembra desse bichinho aí, gente? Uma. E tá lá com... O que aconteceu com a criatura? Onde ele está? Pare! Dói! O quê? O que aconteceu com o zonar? Mas ele o vendeu. A quem? Não sei! Vá embora. Diga... A eles... Para... Emparo o meu nome! Eu disse para ir embora! Não sei! o jardim meu a árvore já era mas é só que as folhas né poderia ter sido mais simpática com o rapaz ele não era um rapaz geral era um pedaço de carne podre que falou através da magia não só falou também gritou de dor eu sei que parecia real mas não era mais um ser humano está entendendo aliás que bom que você estava tão preocupado com cadáver mais do que comigo jenifer você está bem estou ótima estaria ainda melhor se não tivesse que te lembrar de fazer essa pergunta jenifer vamos embora daqui agora não precisa nem repetir o jardim o nosso jardim como pode nós ajudamos e você é inconcebível calma não ouse tentar me acalmar temos todo o direito de estarmos furiosas furiosas e você você pagará por isso não tivemos escolha nunca saberíamos o que aconteceu a nossa acha mesmo que tem justificativa que a sua caça por uma forasteira lhes dá o direito de destruir o nosso jardim tenho certeza que não aos seus olhos vou garantir que todas que ele que fique sabendo o que fizeram aqui espere eu fiz isto só eu será o que tentou me impedir mas eu me recusei a ouvir eu deveria ter sabido fui avisada sobre vocês feiticeiras ninguém abrirá a porta a ti ninguém te alimentará quando tiveres fome e ninguém cuidará das tuas feridas eu não veneno em a jenifer não precisava fazer isso mas eu quis prefiro não falar sobre isso temos que nos concentrar no que esquial nos contou a criatura horrível está ligada a chave para encontrar se é aquela coisa horrorosa que esquial viu na praia é o que eu acho sabe uma vi algo ou alguém que parecia com aquilo onde em velho em um castelo até recentemente governado por um alto proclamado barão agora controlado pelo seu braço direito sargento ardal você precisa pegar essa criatura eu não sei como compre o sequestro a criatura está certamente amaldiçoada a sua mente é uma bagunça não dá pra ter nenhuma conversa normal com ela resmungos não nos levam a lugar nenhum tudo vai ficar bem uma maldição por favor não é nada que uma feiticeira e um bruxo não consigam consertar e agora me diga você não esqueça o que você quer você ia me perguntar algo o que era diga acha que há alguma chance de aquela coisa ser a city que pode ser né não quero nem pensar nisso nós temos que pensar pode ser ela até onde sei ela buscava uma cura para uma maldição poderosa em novo grade mas eu vou enlouquecer se tiver que lidar com essa possibilidade agora faremos o que for possível vamos ver no que dá não descobrimos muito embora tenhamos certeza de que siri não está mais em skelling nem velho nem novo grad ela desapareceu outra vez talvez seja boa ideia reexaminar o que descobrimos podemos ter perdido alguma pista que nos levaria e agora adiante espero mesmo que seja o caso faz com que me pergunte no que ela se meteu mal posso começar a imaginar mas nós iremos livrá-la disto salvá-la isto eu te prometo e agora o rastro de siri e skelling nós o seguimos esgotamos as possibilidades talvez esteja na hora de voltar para o continente antes disso tem uma coisa é importante o que é isso vamos nos encontrar em ar que no salão dos guerreiros vamos conversar lá certo certo te vejo lá vejo você lá em breve e libertar o esse lobisomem aí mas não vou nem mexer com essas coisas eu vou seguir sua missão principalmente tá não foi nada geral se você me conhece eu não sou de elogiar mas quando elogio é sincero eu acho que eu tenho que ajudar ela porque eu tenho é agora que eu faço a escolha se eu não me engano é agora que eu faço a escolha com qual das duas é é isso mesmo deixa eu ir lá ajudar ela sabe porque se eu não ajudar ela eu eu acabo perdendo as duas as missões as duas não fico nem com a 3 e nem com a se eu não ajudar ela aqui eu tenho que dizer para ela que eu não estou gostando dela se gostando da atriz eu não ajudar ela não vou ficar com nenhuma no final do jogo deixa eu ver onde ela tá ela tá ela tá perto né eu peguei até de cavalo é um de cavalo a gente vai pegar um um rodinho agora um din né a perra do onde você tá chega mais depois a gente vai para missão ao bebê feio tá é isso aí devagar agora o caminho anda o caminho é errado não acho que posso pegar ele não vamos voltar para o caminho de serra não é que não é que não é que não é que mas não é que não é que o cara que sabe com acabar com a maldição lá ele tá aqui opa não 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 é que tá aqui embaixo é o nem vou lá, nem vou lá é o cara que está ali embaixo tem algum ferreiro por aqui? tem, só que ele não está trabalhando deixa eu fazer a meditação isso vou falar com esse ferreiro aqui isso é alguma coisa boa para mim me mostra o que tem isso aqui, o que você está dizendo né deixa eu ver o que você tem aqui fodão aumentar 15 muito pouco para gastar dinheiro com isso não vou gastar nem um centavo com isso não é, não vou gastar nem um centavo vou só te vender as coisas que eu tenho tem muita coisa para vender para ele opa peraí que tem coisa aqui que ele compra essa chave aqui não chave do quarto de jennifer deixa eu vender essas coisas para ele e eu vou reparar minhas armas já foi tudo eu vou reparar minhas armas né vou continuar vendendo continua vendendo a bolsa até logo bom vamos lá vamos falar com a jennifer ela está num bar esperando pela gente olha o comerciante ah é esse cara dá para vender umas coisas que eu tenho aqui querendo comprar duas mercadorias tem muita coisa aqui que eu posso vender para ele olha tudo isso aqui eu posso vender para ele tá vendo eu agora posso vender todas as minhas coisas porque tudo que eu como fica me recuperando durante 20 minutos então eu não preciso estar com um monte de comida agora antes sim antes sugero de precisar de muita coisa agora qualquer coisa tá bom agora principalmente as bebidas tá é ideal vender tudo acabou o dinheiro todo dele até logo a nova mulher cativa dele ela é de mil metros quem mora na vila vadia suja é melhor retirar isso você desacrou o solo sagrado os deuses nunca te perdoarão por isso você não é bem-vinda aqui bruxa olha lá tá metendo louco lá já no cara esse aqui também compra várias coisas saudações taverna impressionante taverna isso aqui não é taverna essa é a casa dos guerreiros aham então o que vocês fazem na casa dos guerreiros brigam tem horas que um vai dar uns tapas no outro sim mas a maioria vem aqui pra beber comer se aquecer no fogo conversar um pouco talvez ouvir um barco sob o ar o que se costuma fazer em tavernas ah vocês continentais não entendem nada precisa do nosso hidromel sabedoria engarrafada isso sim o que você está vendendo deixa eu ver o que você está vendendo deixa eu ver deixa eu ver hora de nós vendermos coisas a cerveja é o bebê vou vender todas ai não não era para vender isso vou vender toda a comida não ai que bom cara que eu posso me desfazer dessas coisas aqui ó eu só tenho que tomar cuidado só de não vender a chave essa chave também não pode ser vendida tá vendo ó acabou o dinheiro a máscara de ouro bolos não serve mais para nada mas só essa chave que se eu for resolver o problema do bar lá acho que eu vou precisar dessa chave aí ele botou o cara lá no chão lá o cara tá lá no chão ó sempre soube como ganhar amigos fui provocado vi acontecer quer falar comigo sobre alguma coisa amo os varipsis um especialista em jeans ouviu falar dele encontrei um tomo que ele escreveu na biblioteca do imperador varipsis partiu para skerig um dia e nunca mais foi visto novamente perguntei os moradores locais sobre ele alguns aqui ainda lembram dele eles sabem o que aconteceu com ele os moradores locais dizem que viram navio dele pela última vez na costa da ilha rindar então uma tempestade do século surgiu ele provavelmente é comida de peixe agora não necessariamente tenho que saber o que aconteceu com ele porque conhece ele não não é o mago que me interessa é o din dele tem certeza que o mago tinha mesmo um din o livro dele sugere que sim ele descreve o controle sobre um usando energia de seu poder uma tempestade não seria perigosa se ele tivesse um din ele poderia simplesmente fazer um pedido ou talvez ele não tinha nenhum sobrando ou algo inesperado aconteceu então galera essa missão aqui com que pegar o Odin Odin da Yennefer você tem que fazer sabe porque se você saiu com a atriz e saiu com a Jean se você não fizer essa missão e dizer o que você sente pela Yennefer você não vai ficar nem com a Yennefer e nem com a Trins tá certo e o que você espera exatamente que eu faça vai ficar sozinho você deve me ajudar a encontrar esse din não tenho ouro para dar como recompensa mas seria eternamente grato tem que ajudar quando você fala assim tudo bem eu ajudo obrigada um barco nos espera no porto venha bom a gente vai até o porto lá vou salvar consegui vou encerrar a live como você poderia saber que eu concordaria eu não sabia decidi arriscar encontrei-a na baía aberta como um harem caranguejos e lagostinos mostre o caminho apenas uma vez você poderia tentar tomar a iniciativa e você permitiria isso dependeria da situação ó esse cara aqui ó que conhece a história de mukvara que o seu machado não se quebre mas eu não vou falar eu não posso falar com ele ainda bom vou salvar aqui galera e a gente encerra essa live exatamente aqui tá e a gente continua aí na próxima live o resto da missão lembrando que essa essa missão de ajudar a Yennefer a encontrar o Ojin você tem que fazer porque vou detalhar você ficou com a C você ficou com a Trismary Gold e também ficou com a Yennefer né se você quiser ficar com uma das duas no final como sua mulher você tem que fazer essa missão e dizer para a Yennefer o que você sente você tem que dizer que você sente que você não gosta da Yennefer ou gosta da Yennefer aí a Yennefer vai ficar ou não ficar com você quando você voltar para a cidade que nem eu vou fazer eu vou fazer o que? eu vou dizer que eu não gosto da Yennefer quando eu voltar para a cidade a atriz vai estar me esperando se você falar que gosta da Yennefer aqui quando você voltar para a cidade você tem que dizer que não gosta mais da atriz entendeu? se não você vai ficar sozinho no final do game as duas vão te dar uma lição de moral danada hein bom tá avisado né quem fizer cagada eu fiz essa cagada algumas vezes e agora aprendi a não fazer mais tá bom? beleza galera vocês estão no canal Mary Gameplay eu sou o Mary de Nilson obrigado a presença de todos aí que assistiram e um salve também para a galera aí do YouTube tá? beleza? valeu galera fui